Olá, pessoal! Hoje é o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+, que além de uma data de celebração e representatividade, é um dia de muita luta e reflexão. Corpos LGBTs crescem buscando um espaço de acolhimento e segurança, e entender que não estamos errados e que merecemos todo amor e respeito é um processo demorado, mas que estamos aqui para lutar juntos. Eu me chamo Anderson Ferrão, sou um homem cis, negro e gay, e atualmente estou como coordenador da equipe regional de diversidade. Estou no movimento escoteiro há seis anos, e hoje eu trago a minha vivência de um jovem que se sentiu acolhido pelo escotismo para assumir quem eu realmente sou e hoje me sentir uma pessoa completa. Esse acolhimento é o que eu viso representar na equipe, e é por isso que trabalhamos. A equipe atua em diversas pautas, como equidade racial, equidade de gênero, gordofobia, desigualdade socioeconômica e muito mais, assim também como em diversas frentes de atuação, como oficinas, dinâmica, auxílios pontuais e qual for a necessidade da sua unidade escoteira local, ou do seu evento. Entre em contato conosco e vamos trabalhar para transformar cada vez mais o escotismo gaúcho em um espaço acolhedor e seguro para os nossos jovens. Nosso e-mail é diversidades.rs.scoteiros.org.br E deixo aqui para finalizar uma frase de que o respeito não vê cor, não vê gênero, não vê religião e muito menos uma orientação sexual. Ele é universal e cabe a todos nós, escoteiros, lutar pelos direitos de todos.